A tradição diz que maio é o mês das noivas, mas eu já estou mudando de ideia, porque todos os dias, todos os meses do ano tem casamentos. E o buquê que você joga no final, na hora da festa, também está mudando. Olha só, essa é a ideia que a Giane trouxe para nós. É um buquê feito de Santo Antônio. É tradição, as noivas jogarem o buquê na festa para suas amigas que ainda estão solteiras. Então, eu trouxe essa ideia do buquê de Santo Antônio, para no final da festa, ela tirar e jogar para as noivas. E as que pegarem, com certeza, no próximo ano, estarão se casando. Como você vai ter que aprender passo a passo, a Gê vai ficar sozinha aqui, para eu não atrapalhar. E você já sabe, todo o molde, os materiais, você manda um e-mail para cenariofeminino, arroba hotmail.com, que eu te envio tudo certinho, né, Gê? Isso mesmo. Ah, e tem uma coisa também, as forminhas que você vai usar? É, são os modeladores. Os modeladores. Modeladores de, para fazer essas carinhas aqui, os roxinhos, nós iremos usar dois tamanhos de modeladores. E pode ligar para a Gê, que ela vai te dizer aonde encontrar. Isso mesmo. Qual o seu telefone, já fala? 9206-9230. Ó, 9206-9230, para você adquirir os modeladores, tá? Gê, vou estar assistindo você daqui, tá? Tá ok, Sônia, obrigada. Primeiramente, nós vamos começar a montagem. Então, nós vamos precisar da cola, cola instantânea. E vamos começar essa etapa fechando a roupinha do nosso santinho. Essa aqui é a base do corpinho dele. Vamos reservar e vamos fazer agora o braço. Aqui eu já tenho um adiantado. Passei a colinha aqui e vou fechar. Sempre usando pouquinha cola para não estar sujando o trabalho. Vai ficar dessa forma, o bracinho dele. Eu tenho um aqui, mais adiantado. Vamos colar o bracinho aberto. Não dessa forma, o bracinho para baixo. Aberto, porque ele vai estar segurando um bebezinho. Então, precisa que o braço esteja aberto. Vai ficar assim por enquanto. Agora, nós iremos para a modelagem do rosto, para fazer a montagem da cabeça do nosso Santo Antônio. Então, com um quadradinho de EVA, nós iremos aquecer na sanduicheira ou no ferro. Tiramos da sanduicheira e colocamos no modelador. E vamos tirar. Feito isso, está formado o roxinho do nosso Santinho. Vamos colocar ele novamente aqui e vamos passar a cola instantânea. Quem quiser estar utilizando cola quente, não tem problema. Então, vai passar cola em volta do modelador todinho aqui. E com o outro quadradinho, nós iremos fazer a parte de trás. Para ter certeza que a cola espalhou. Agora, nós iremos tirar todo esse excesso de EVA que ficou aqui. Com a tesoura, vamos cortar em volta. Dessa forma. Eu já tenho aqui pronto para mostrar para vocês como que deve ficar o acabamento. Vocês vão fazer isso no roxinho maior e no roxinho menor. No modelador menor, vocês vão seguir o mesmo procedimento do maior. Vai ficar desse jeito. Vamos colar o cabelinho. Vamos colocar gotinhas de cola. Esse excesso que sobra aqui é normal. Nós iremos tirar. Vamos colar agora aqui a cabeça do Santinho. no corpo. Vocês podem apertar, não tem problema. Aqui, ó, no rosto. Ele volta ao normal. Vamos deixar aqui de lado e vamos montar o bebezinho. O bebezinho está de fralda. Então, é um quadradinho de EVA branco. Vamos passar cola só aqui no meio e colocar na metade da cabeça do bebê. E vamos seguir a montagem. Passando cola aqui no meio. Aqui, a gente dá uma virada, passa cola para prender as duas pontas. E essa parte que sobrou, nós iremos colocar para trás. Um pinguinho de cola de cada lado e segura. Vai ficar assim, desse jeito. Vocês vão fazer vários santinhos. Vários. Aí, a quantidade é vocês que decidem. Vou montar o buquê, como eu fiz aqui, com um tule, um laço. Aqui, eu simplesmente revesti, coloquei um quadradinho de EVA em volta para esconder os palitinhos. Passei fita de cetim branca e coloquei um laço para fazer o acabamento. E não para por aí. Você pode fazer uma oficina virtual com a G para aprender a fazer o quê? O casal de noivinhos em EVA, o bolo falso, lembrancinhas e buquês. Como funciona essa oficina virtual? É uma oficina em blog fechado, ou seja, blog restrito, onde somente as participantes, as alunas, têm acesso. O blog fica 24 horas no ar durante 30 dias. Todos os passo a passo feitos em vídeo, com dicas, nós temos sorteios. Então, assim, além de aprender, é muito divertido. E qual que é o endereço do blog? Para vocês terem acesso ao blog, vocês precisam estar entrando em contato comigo através do gartesbiscuit.blogspot.com Fácil, hein? Hoje em dia, essa internet, né? Ajuda muita coisa. Eu tenho certeza que você gostou, como eu adorei. E mais uma vez eu falo para você, o cenário feminino está aqui para atender tudo o que vocês querem. E na área de artesanato, eu estou muito feliz, viu? Porque EVA, gente, é o mundo inteiro pedindo os moldes, né, G? É verdade. Você que também fornece tudo direitinho. E é muito bom a gente saber que aqui, no nosso estado de Campo Grande, estamos indo não só para o Brasil todo, mas para o mundo todo, através da arte. E assim nós vamos encerrar hoje o nosso programa. Um beijo grande. E eu espero você, domingo que vem, aqui no SBTMS, às 8h30 da manhã. Até lá. Tchau.